Nós estamos aqui na Rua Paiva, alguns moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para poder reclamar sobre essa situação aqui no bairro Paranaguá. É uma situação muito difícil que eles têm enfrentado com essa situação da rua e para explicar como que é o sofrimento que eles passam, nós estamos aqui com o Sr. José, que é morador da rua, logo na última casa. Sr. José, como que é essa situação aqui dessa rua, como que o senhor passa por aqui com o seu carro? Aí eu passo por dentro dos buracos, aí eu entro embalado e chego até em casa aqui, mas isso estou passando agora, mas já está com cinco anos que não consegue passar aqui. Aí já tem vários moradores aqui também, não sei se eles não falam nada, mas eu pelo menos estou falando. Tudo que me dirigiram para fazer a casa, para levantar a casa, eu paguei, está tudo em dias. Aí está desse jeito aqui, as condições que está isso aqui, água correndo para todo lado, a rua, fizeram foi cavucar mais, que nem arrumar, está fazendo cavucando. E cinco anos que eu estou aqui esperando para poder arrumar essa rua aqui, para poder eu mudar para cá, não aconteceu isso ainda. Então da parte do senhor, o senhor pagou os impostos e tudo? Eu paguei o avaral que eles cobraram e a planta, a EPTO, ainda não paguei, porque não tem como pagar, não tem luz, não tem água na casa, não tem nem condições de ligar. As que tem aqui foi há tempos atrás que não dava, ficava esse valetão aí. Aí eu estou esperando que alguém, esse povo daí da câmara, venha aqui ver, faz alguma coisa por nós aí. Porque olha os outros moradores ali como é que está, os carros ficam lá em cima, não tem condição de chegar aqui. E tudo que cobra da REN a gente paga. E nada foi feito. E quando chega o período de chuva, vamos chegar aqui também, olha. Aqui foi feita uma situação, tipo, para tentar evitar o problema, mas como a gente pode ver, logo aqui em cima causou mais problema. Que logo ali em cima... Aí no caso que tentaram resolver o problema, ficou pior. Porque foi aumentar o problema, porque ficou represa aqui. E continuou desse jeito aqui. Eu só peço que eles façam, arrumar para nós aqui, olha. Que eu quero pagar o IPTU, mas também eu quero alguma coisa. Eu quero que, pelo menos, a terra para nós aqui. O senhor prefeito, o secretário, que pode fazer alguma coisa. Ou o pessoal da câmara, ver isso aí. Os vereadores que estão aí para ver essas coisas, né. Verificar essas coisas. E não está sendo feito nada aqui. Está abandonado. A gente só votou e o voto ainda ficou em vão.